Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira aqui no Feminíssima. E a semana começou mais fresquinha, com cara de inverno e a gente está amando isso, não é? O nosso programa hoje tem muita coisa legal e nós começamos com a nossa arquiteta amada, Graça Brenner. Então, não sai daí. Hora dela aqui no programa, Graça Brenner, que estreou em grande estilo o Arquitetando com Graça Brenner. Adorei, viu, Graça? Mas antes da gente falar um pouquinho do Arquitetando e das novidades que tu nos trouxesse hoje, nós temos beijinhos para mandar. Ai, é verdade. Essa semana eu fiquei muito feliz. Eu estava gravando uma matéria no Arquitetando e uma cliente chegou no estúdio da Luísa falando que a mãe dela é super fã nossa. Que bacana, né? Fiquei tão feliz porque ela disse que ela é tua fã, assim, ó, há muito tempo. E que agora virou minha fã. Olha que legal. Fiquei muito feliz, não é? De escutar esse, de sentir esse carinho das pessoas que nos assistem, não é, Carla? Então, assim, mandar um beijo especial para a Silvia Pestana. A Carmen também. Então, um super beijo, não é? Isso, porque ela é tua fã. E aí, ela virou minha fã, sobrou um pouquinho para mim, né, Silvia? E para o Gabriel, que também é fã, disse que não assiste um programa. Que legal. Que ele grava, quando ele não pode, ele até grava. Olha. Não, isso para a gente é tão importante, não é, Graça? Porque a gente faz tudo com tanto carinho, não é? Tu, agora que participa das gravações e que também grava com todo esse empenho. A gente se esforça tanto para entregar um produto final legal para as pessoas. E que vai ficar interessante, agradável de assistir. Essa mudança de cenário que a gente faz, assim, muitas vezes, durante... Cada ano a gente muda o cenário, a cada estação. É para levar uma imagem melhor para eles, mais agradável de se ver, não é? Sim. E quando a gente recebe, né, Carmen, esse carinho, as pessoas nos falando na rua, que assistem, que curtem. A gente se sente identificada, né? A gente se sente, assim, valorizada e fica pensando, poxa, vamos continuar, porque... Isso é um estímulo, não é? É um incentivo. É um incentivo. Então, um beijão especial para vocês. Nós ficamos muito felizes e muito honrados que vocês não perdem um feminíssima. E agora, o arquitetando. Então, vamos lá. Ela recém começou. Deixa ela começar a receber todas essas demonstrações de carinho. Ela vai ver, assim, ó, o quanto isso é um gás para a gente vir toda semana e preparar um produto bacana para vocês, porque, afinal de contas, o programa é para vocês. Graça. Vamos falar, então, um pouquinho do arquitetando, que eu acho que ele veio, assim, como um presente para os nossos telespectadores, não é? Porque ele veio para trazer muita inovação, tudo que está acontecendo na arquitetura, no mundo da arquitetura, da decoração, mas coisas, assim, ó, que as pessoas entendam, não é? Tu viesse com uma linguagem onde as pessoas vão entender um pouquinho daquilo que tu está falando. É, Carmen, é bem o que tu falaste. Todos os fornecedores que eu apresento no arquitetando são parceiros meus, que eu já trabalho há um bom tempo. Então, eu estou tirando... Parceiro da tua confiança, não é? Isso, é uma brincadeirinha que eu faço, que eu estou tirando dos bastidores esse pessoal que faz tudo acontecer. Claro. Porque é onde eu busco todas as minhas inspirações, todas as minhas referências nesses parceiros. Então, nada melhor que trazer eles e mostrar para quem está construindo, reformando, para quem está decorando ou para quem pensa ainda em reformar, essas referências, todos esses produtos bacanas. Então, a intenção do arquitetando é toda semana focar nesses parceiros e mostrar novidades. Então, nós apresentamos esse primeiro arquitetando, foi uma apresentação geral de cada parceiro e durante a semana nós vamos trazer, gente, muita coisa boa. Sim, nós vamos trazer produtos, tecnologias, inovações, porque esses parceiros, eles são referências na parte de arquitetura. Estão atentos a todas as tendências, não é? É o que está acontecendo. Então, se está aqui, gente, é porque vale a pena. Então, tem que anotar até como um guia para quando a gente precisa contratar as pessoas. Isso aí. É esse o objetivo, Carmen, do arquitetando. É que as pessoas, elas se inspirem, elas tirem ideias. Claro. Que elas compartilhem, que elas procurem os produtos. Então, além de eu mostrar os produtos, eu ainda vou dar dicas de como usar, qual o ambiente que fica melhor. Então, voltado todo com aquele olhar do arquiteto. Que bacana. É, mas eu estou muito feliz, viu, gente? Por todo o carinho que eu estou recebendo, pelos parceiros, esses profissionais que acreditam no nosso trabalho. Não, mas com o carisma dela, é impossível que o resultado não fique maravilhoso. Ai, obrigada, viu, Carmen? Tu foi a primeira a acreditar. O teu carisma e o teu conhecimento também, porque isso é muito importante, não é? Claro, e tu foi a primeira a acreditar em mim. Eu fico bem feliz de dividir contigo todas as segundas. Com certeza. Não, eu que estou feliz, né? O sofá, esse maravilhoso aqui, né? E mostrando também aqui no cenário, né, Carmen, esse nosso trabalho. Com certeza. Mostrando também alguns fornecedores, né, algumas pessoas que já trabalham contigo, como a gente vai mostrar o Gilson Colares, a transformação lá da sala dele. Mas vocês vão amar, gente. Isso vai ser num próximo programa, né? Me diz uma coisa, Graça, o que que tu trouxesse hoje pra nós? Porque eu vi que vieram muitas placas aqui. É, hoje eu quis trazer um parceiro meu, que eu apresentei ele já no Arquitetando, que é a IDEB. Hoje nós vamos falar sobre móveis, que todo mundo, né, Carmen, precisa. Precisa. Porque móvel é uma coisa que tu tá sempre mudando. Claro. E a ideia do arquiteto, quando ele projeta, é fazer um projeto atemporal. Claro. É um mobiliário que ele tem que ter a vida útil aí de mais ou menos uns 20, 25 anos. Porque quando o cliente, ele investe, ele não vai investir pra comprar um mobiliário que vai durar no máximo 5 anos, né, Carmen? Até porque é um investimento bem alto, né? Então nós vamos mostrar um pouquinho. Nós falamos já no Arquitetando da IDEB e aqui eu trouxe algumas padronagens e algumas tendências que a IDEB está lançando agora pra 2018. Os produtos diferenciados, uns revestimentos muito bacana. Porque conforme eu falei no Arquitetando, a IDEB, ela trabalha com todo o mobiliário planejado. Com os móveis planejados, que é aqueles móveis editáveis. Tá. E pra quem quer um mobiliário mais sofisticado, ela trabalha com sob medida. Então aí que tá o diferencial da IDEB. Sim, porque a maioria das lojas de planejados não trabalham com sob medida. Não, é muito difícil trabalhar com sob medida. Porque com sob medida, tu não tem aproveitamento de chapa. A chapa, ela é personalizada, né? Então o planejado, tu já aproveita a chapa. Então tu edita, tu cria módulos e tu vai editando. E a IDEB, ela consegue atender esses dois públicos, né? E além da loja ser linda, né? A loja é maravilhosa. Vale a pena visitar. Como vocês viram nas imagens, a loja é referência imobiliária contemporânea e atemporal. Então hoje, Carmen, vamos mostrar aqui uns lançamentos que a IDEB trouxe. Essa cor aqui é a cor que eu amo, tá? É um fendio, né? É, isso aqui é um geanduia, tá? Tudo, tudo, a IDEB trabalha com MDF, tá? Todos com mínimo de chapa de espessura. 18 milímetros, isso é aquela chapa imponente. Conforme a gente tem que... Isso faz diferença, então, na hora de... Faz uma diferença, porque a IDEB não trabalha com 15 milímetros. Então isso já é um diferencial, tá? Ela trabalha de 18 para cima, até 25, 35 e vai indo, tá? Porque esse que é o bacana do mobiliário personalizado. Claro. É aquele mobiliário imponente. Então aqui a gente trouxe uma chapa de MDF, que é um lançamento da IDEB, que é o geanduia. Olha que bonito, Carmen, o toque. Ele tem toda uma textura de linho, né? Que é aquela textura toda trabalhada. Ele tá super chique. E ele é uma cor super off-white. E combina com tudo. Essa cor é super atemporal, tá? Essa cor aqui, tu pode usar, dica da arquiteta, usar numa sala de estar, jantar, dormitório. Porque aí, qual é o bacana da marcenaria e do móvel sob medida? É tu usar até três tons de cores. Uma cor só a gente nunca aconselha. A gente sempre procura mesclar com o branco e a gente sempre usa uma textura mais nobre. Por que? Graças. Porque o mobiliário aí, ele fica mais... Tu acha que o resultado... O resultado é visualmente, ele é muito mais bonito. Tá. Porque tu consegue dar acabamentos diferenciados. Ah, tá. Então a gente aconselha até três cores. Anotem isso, gente. Não trabalhem com mobiliário mais de três cores. Porque é muita informação pro móvel e ele acaba sendo um mobiliário que ele vai ser muito moda. Claro. Então a gente não quer... Nós não queremos isso. Cansa os olhos de tu ver todo dia, não é? Nós queremos um mobiliário bem atemporal. Claro. O que que temos mais aí? Uma outra cor aqui, super bacana, pra quem gosta ainda das lâminas com madeira, né? Daquele tom do amadeirado mais escuro, a ideia ele também consegue atender, tá? Esse tom aqui é um tom, ó, que tu pode até trabalhar com uma composição, ó, com gendua. E um tom amadeirado mais escuro. E aí, pra brincar, eu até colocaria um branco, né? No meio dessa brincadeira, olha. Ficou legal. Aí é uma combinação bem perfeita, né? E essa parte de trás, assim, que eu achei linda. Essa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui, gente, olha só. Que também entraria aqui, não é graça? Esse aqui é o famoso laca. Que é aquele... Sabe aquela laca de antigamente? De brilhoso. O marceneiro, ele fazia tudo em loco, manualmente. Hoje em dia, gente, a laca, ela mudou muito o conceito. Hoje em dia, ela é toda industrializada. Esse daqui é o mesmo... Esse aqui é o Fendt, tá? Mas ele entraria também. Entraria, sim. E outra coisa, vamos falar um pouquinho desse produto aqui, tá? Vocês podem passar o dedo, ó. Risca, sabe a unha? Eu tô passando a minha unha, ó. Não risca. É bem diferente daquela laca de antigamente. Porque hoje a laca... Sim, aquela, qualquer coisinha já descascava. Qualquer batida, ela já arranhava. Essa aqui, não. Essa daqui é industrializada. Ela tem todo esse acabamento aqui, que eles conseguem dar todo esse fechamento da borda. Tá lindo, que não aparece. Não, não aparece. A chapa, ela fica inteira, sem emenda. Ele, além de... Ele recebe todo um tratamento de brilho, né? Que tu consegue te enxergar. Então, a gente chama ele como se fosse um espelho, ó. Tá show. Essa laca aqui é sugestão, tá? Essa cor é o Fendt. E tu viu como ficou bem com o nosso papel? Nossa, olha só. Combina muito com o nosso estúdio, né? Olha aqui. Tu viu que coisa linda? Tá linda. Essa laca aqui, gente. Sugestão da arquiteta pra usar. É muito apropriado pra usar em cozinha, porque ela é muito higiênica. Imagina a cozinha dessa cor. Sim. Gente, ela é muito higiênica. É só passar um pano com detergente. Ela não marca. Olha o diferencial da laca industrializada e da laca da Idele. Eu tô com meus dedos aqui, ó. Tu pode tocar, Karine. E ela não marca. Então, isso é um diferencial, ó, que tu... Linda, muito linda. E essa aqui é uma cor que é um lançamento, tá? É um cor Fendt. Mas a Idele, ela tem várias padronagens, tá? Pra quem gosta ainda de madeira. Olha que linda esse lançamento aqui, ó, da Idele. Tá linda mesmo. Esse daqui é uma madeira num tom mais claro, né? Pra quem ainda é apaixonado por madeira, porque nós somos, né, Karine? Olha o nosso cenário. O Gaúcho gosta muito de madeira, porque a madeira dá aquele acolhimento, não é? É, na verdade, é tudo o MDF que a gente reveste com as lâminas, né? Mas a gente tem a sensação de que tá trabalhando com uma madeira. Então, pra quem não abre mão da madeira e quer ter essa sensação, além de ser um produto totalmente MDF, que não pega cupim, porque a madeira, tu sabe que nós aqui no Sul, o clima é terrível, né? Pra gente ter madeira em função da umidade. Então, hoje em dia, a gente pode ter produtos semelhantes da madeira e com uma durabilidade infinita, né? Olha que bacana. Aqui, Karine, a gente trouxe mais uma outra, né? Que bonito. Olha que legal essa chapa. Tá linda mesmo. Pra quem gosta daquela cor um pouquinho mais escura, né? Então, aqui a gente... Aqui, as minhas combinações preferidas, ó, Karine, eu usaria assim, ó. Vamos montar o mobiliário. Vamos montar, então, os preferidos. Eu usaria essa combinação com essa daqui. Ai, que lindo! Olha que linda que fica. E nesse caso, como a gente tá trabalhando com a laca, eu não usaria mais de duas cores, tá? Sim, coxinha que assim. Quando a gente trabalha com laca, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque a laca já traz muito... Sim, a laca, assim, quando se mistura com outro revestimento, não pode ter brilho, tá? Uma dica. Se tu vai usar laca, usa um revestimento fosco. Perfeito. Tá? E aí, tu consegue ter um mobiliário bem atentado. Eu gosto que a graça é bem didática. Olha que bonito que fica também. Cô chiquinha. E se tu quer também uma cor muito próxima, né? O meu escolhido seria esse aqui. Esse aí, caralho. Esse. Vamos colocar junto, ó. Adorei. E com o branco, gente, fica muito bacana, tá? A ideia, ela tem uma padronagem do ultra branco, que é aquele branco, assim... Com o alvo. Que não tem, assim, ó... Ele não amarela. Ele é branco, branco, branco. E aí, essas aqui são os padrões, faz simples, que a Idele trabalha. Alguns deles, tá? Porque essa laca que a gente mostrou aqui, ó... Essa daqui é a cor Fendi. A Idele, ela ainda tem as padronagens na laca. No preto, da laca rubi. Ai, que lindo. Que é aquela parecida com essas nossas rosas, gente. Imagina. Imagina que lindo. Uma laca assim, ó, rubi. Tá? Tem o nude, que eu amo. Que deve ser incrível também. O nude é essa cor aqui, ó, gente. Só pra vocês terem uma noção e com esse brilho. Imagina. Sim. Fantástico, né? Fantástico. E a Idele, gente, vocês mandando o projeto pra Idele, tem todo um setor lá de consultoria maravilhoso, que consegue fazer todos esses projetos em 3D. Que legal. O cliente enxerga tudo antes de ficar pronto, muda todas as texturas do mobiliário, caso ele não queira. Sim, ele consegue visualizar, não é? Sim, e real, Carmen, real. Dentro do setor da Idele. E eu quero só passar um lançamento... Pois é, eu tô curiosa de saber o que é aquilo ali. Carmen, nós vamos falar do lançamento da Idele, que é o surface. Eu achei ele lindo. Olha. E você só tem noção como se o que é leve, ó. Não. Leve. E outra coisa, olha o efeito 3D que tem essa peça. Essa peça, ela foi desenvolvida, é exclusivo da Idele, só eles trabalham com essa padronagem. Essa padronagem que nós estamos vendo aqui é o efeito onda. Tá, eles lançaram 4, mais 3 efeitos que é o malha, o xadrez e o concha. Não. Nas 4 cores, que é o pente, eles trabalham com o preto, com o rubi, né? Com aquela cor e mais uma cor prata. Isso aqui eu indicaria pra colocar onde? Isso, porque eu indico, né? Por que que eu indicaria? Porta de guarda-roupa. Tá. Porta de cozinha. Sim, porta de cozinha, porque é um produto super fácil de limpar. Não pega sujeira, não risca, não marca, ó. Ele não fica os dedos marcados. Indicaria pra painel, painel de TV, até como revestimento. Pra um hall, pra uma sala, pra um lavabo. Nossa, essa linha que eles lançaram aqui, o surface, tu pode fazer uma infinidade de coisas. E tudo isso que você encontra lá na Indéria, tá? E o melhor, né, Carmen? Fala que nos assistiu aqui no Feminismas. Pra ter direito. Isso vai dar direito. Claro, pra ter direito ainda a um desconto especial que a Sheepay vai estar lançando pra nós. Não, Bárbara, eu achei incrível aquele produto. Eu acho até que ele ia ficar muito bonito também nessas entradas de prédio, nos halls de entrada, de condomínios, não é? Sim, recepção. Como ia ficar lindo! Ia ficar lindo. Então tu imagina aquele efeito. E outra coisa, gente, eles fazem essa chapa, o tamanho mínimo é 2,5 por 2,5, tá? Um mínimo. Então essa chapa aí, tu pode revestir corredores, toda a parte comercial de escritórios. Bárbara. E na segunda-feira aqui comigo. Isso aí. Combinado? Combinado. Então, gente, entrem em contato com a Idele. A Idele, ela fica na Nilo Peçanha, em direção ao Guatemi. É uma loja, assim, ó, lindíssima que vocês viram no Arquitetando. É só dizer, a minha arquiteta, Graça Brenner, me mandou aqui. Isso, é só falar assim, a loja da arquiteta, a Idele. Graça, obrigada por hoje. Semana que vem te quero aqui. E é claro que eu também não vou perder o Arquitetando com Graça Brenner, na sexta-feira e no domingo, às 16 horas. Não saiam daí, porque nós já voltamos. Música 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 O que é essencial para o seu dia? Aumentar a sua disposição? Melhorar seu desempenho? Ter confiança para atingir seus objetivos? Música Mas cuidado para você? Música Ou para quem você ama? Música Todos somos únicos. Música Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa. Música Música E hoje nós temos um recado para a Regina e para o Ricardo, que nós estamos no sofá deles. Música Isso aí Música E que ficou um escândalo esse sofá, não é? Ficou, maravilhoso. A Regina e o Ricardo vieram pelo programa, não é, Joyce? Música Vieram pelo programa. E trouxeram um sofado para fazer uma transformação total, não é? E ele ficou um luxo. Ficou. Não, no conforto. Música Maravilhoso. Eles não perderam o conforto que eles tinham, que a ideia era o que? Fazer o captonê no encosto e nos braços e não perder essa profundidade que eles tinham. Porque a maioria dos sofás tem uma profundidade maior e eles não queriam que a profundidade fosse maior e também nem menor, fosse uma proximidade exata. Ficou perfeito. E a Estofaria Venturini, que é especializada em captonê, fez um captonê. Maravilhoso. Maravilhoso, não é, Joyce? A gente não se cansa de dizer, né? É, verdade. Que ficou o meu sofá do estúdio. Perfeito, né? Meu Deus. Que todo mundo elogia, todo mundo acha maravilhoso. Gente, o nosso sofá do estúdio foi feito um projeto e a Estofaria Venturini fez todo ele pelo projeto. Ficou perfeito, ficou lindo. Tá sendo elogiado por todo mundo, porque ele não é só bonito, ele é super confortável. Joyce, vocês atendem além de Porto Alegre, na praia, no interior, não é? Todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul. É só ligar que a Estofaria Venturini entra em contato com vocês. Pode passar o orçamento através de fotos também. Pode, pode mandar pelo WhatsApp, a gente pega e já vai conversando, já vai vendo tecido, cor de tecido, a ideia do cliente. E a Estofaria Venturini não trabalha só com estofamento. Eles também fazem restauração de móveis, tem peças também de antiquário, não é? Tem. A Estofaria Venturini, olha, eu vou te dizer, eu adoro chegar aqui, porque sempre tem uma coisa que a gente se apaixona. E claro que a gente sempre tem aquelas peças antigas em casa, ou que quer dar uma repaginada, deixá-la mais moderna, ou então trabalhar ela e deixar ela com a sua característica, não é, mais antiga. Vocês fazem tudo isso com perfeição, com muita rapidez, com muito comprometimento e muita qualidade. É. Não é? Não sei. Não pode vir até a Estofaria Venturini? Liga que a Estofaria Venturini vai até você. E a Joyce está aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, do lado direito, não é, Joyce? Isso mesmo. E eu já disse pra ela com a quantidade de serviços que eles têm, daqui a pouco eles estão na casa do lado, daqui a pouco vocês estão com a quadra inteira. Essa é a ideia. Essa é a ideia, não é, Joyce? A gente vai gravar também uma poltrona que foi transformada, que está lá no Gilson Colares dos Agis Beleza, que vai estar na sala VIP do Gilson, né, e que vai ficar um escândalo, gente. Vai, personalizamos ela por inteira, tem que ver que linda que ela ficou, uma peça única. Única, não é, Joyce? Joyce já te disse que eu sou fã de vocês, já, né? Vou ter que dizer de novo, eu sou fã dessa equipe maravilhosa, que é a Estofaria Venturini e a Estofaria Venturini pode estar na sua casa também, ó. É só ligar que eles vão até você. Hoje, aqui direto da Mesoclínica, nós vamos falar sobre hidrosonioterapia com Karen Stumpf e com o Dr. Márcio Zagner. E nós começamos, não é, Karen? Pelo Márcio, mas só um pouquinho do ozônio, que é o expert de ozônio, não é? É isso mesmo. Bom, então assim, Karen, antes de falar de hidrosônio, vamos falar do ozônio em si, né? Procurando falar de uma forma bem simples. Nós respiramos oxigênio. O oxigênio, ele é o combustível de nossas células, então nosso corpo pega o oxigênio, produz a energia que nós precisamos, e produz um lixo, que nós chamamos de radicais livres. E esse lixo é o responsável pelo envelhecimento precoce, é responsável pela mutação das células, e está até certamente relacionado com o aparecimento de alguns cânceres. Isso é o nosso oxigênio normal. O que que é o ozônio? O ozônio é uma molécula muito parecida com a do oxigênio. O oxigênio é composto por dois átomos de oxigênio, e o ozônio são três moléculas. Então, fazendo uma analogia bem simples. O oxigênio que nós respiramos é a gasolina comum. O ozônio é a gasolina aditivada. Ou seja, quando o ozônio, ele entra no organismo, ele se divide em oxigênio e radical O-. Então, nós vamos ter o nosso combustível celular, que é o oxigênio. E essa sobra do ozônio se liga ao radical livre, transforma essa molécula ruim que nós carregamos em uma molécula boa, que nós eliminamos. Então, o ozônio, ele é um reciclador do nosso organismo. Quase. Então, ele elimina radicais livres, ele elimina toxinas, então, ele estimula o nosso sistema imunológico. Então, ele faz um aumento, a gente sempre fica num estado de alerta ao nosso corpo. Então, com isso, a gente fica mais resistente a bacterimias, a gripes, né? Então, e ele tem sido bastante utilizado na medicina e na odontologia. E a utilização dele não é nova. Já se utiliza o ozônio há quase 200 anos. Países como Alemanha, Suíça, Itália, alguns estados dos Estados Unidos, já amplamente utilizam o ozônio para tratamento de seus enfermos. Então, o ozônio tem inúmeras explicações, aplicações. Então, fazendo esse preâmbulo da ozônioterapia... Eu preciso te dizer uma coisa. Eu nunca vi uma explicação tão esclarecedora e tão maravilhosa do ozônio. Eu acho que quem não sabia, entendeu perfeitamente o ozônio de Mars. Então, assim... Mars é muito didático, né? A gente tem que procurar tentar trazer de uma forma simples, né? O oxigênio é a gasolina comum. Dá energia, mas polui e suja. O ozônio é a gasolina aditivada. Dá energia e limpa o nosso motor. Para quê? Para a gente poder seguir tranquilamente ao longo da vida. Fazendo esse preâmbulo da ozônio, agora nós vamos levar um pouco sobre o que é a hidroozonioterapia. E aqui a mesoclínica, toda a água que sai daqui é ozonizada, não é? Exatamente. Então, nós temos todo um cuidado aqui. Então, assim... Com essa parte, então o ozônio, quando ele é aplicado na água de abastecimento, ele mata bactérias, vírus e fungos. Ou seja, ela é uma água limpa, própria para o uso, sem problema algum. E dá para usar, assim, sem restrição nenhuma. Fazendo uma comparação rápida, é quase mil vezes mais seguro utilizar o ozônio do que tomar um comprimido de paracetamol. Um comprimido de paracetamol tem muito mais efeitos adversos do que uma aplicação de ozônio. Ah, incrível. Então, isso é muito importante. E ele acaba sendo, assim, como ele age em bases moleculares, muito internas do nosso organismo, ele pode ter inúmeras aplicações. Ele não tem uma aplicação específica. Ele é um coringa que prepara a gente. E ele não substitui nenhuma terapêutica. Ele sempre é complementar as terapêuticas. Então, ele aprimora os resultados. É maravilhoso isso. E a hidrozonioterapia, cara? Bom, é maravilhosa, né? É um banho de imersão, onde a pessoa vai deitar numa esteira. Essa esteira vai fazer o quê? Vai fazer uma hidromassagem com a liberação de ozônio. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma drenagem linfática, uma melhora na circulação. E com isso, consequentemente, eu vou ter uma melhora na gordura localizada e na celulite. Que é para toda mulher. Claro. Além disso, a gente tem também benefícios em relação à depressão. Promove o relaxamento. O próprio banho de ozônio, é importante falar que ele já faz uma hidratação, uma tonificação e uma higienização da pele. Sim, ele dá mais vício para a pele. Dá mais vício para a pele. A gente tem como acessório fazer a esfoliação durante o banho, que a pessoa mesmo vai passar no corpo. E ela tem também a opção de, após o seu banho de imersão, ela secar o seu cabelo, já também com o aparelhinho que está liberando como se fosse um secador. Mas ele está liberando ozônio. Também vai hidratar o cabelo. E esse banho de imersão, ele é feito aqui, não é? É feito aqui. Ele pode ser feito diário? Pode ser feito todos os dias, né? Normalmente o que a gente recomenda? De duas a três vezes, né? De acordo com a necessidade de cada cliente. E qual é o tempo de duração? A duração fica em torno assim. O aparelho fica ligado em torno de 25, 30 minutos. Após esse tempo, a gente pede que fique mais uns 10 minutinhos curtindo essa banheira. Eu pergunto porque como a vida da gente é muito corrida, as pessoas às vezes querem se programar na hora do almoço, num intervalo de trabalho, não é? E é muito rápido, porque tu vai ter uma hora de isolamento, tá bem? E é importante a questão, que assim, ela é um energizante. As pessoas saem completamente revitalizadas depois de um banho de imersão no ozônio. Faz muita diferença. E ele tem várias aplicações para as pessoas que têm problema de distúrbio de sono, que não dormem direito. Fibromialgia. Fibromialgia. Problemas de pele também. Então, o que acontece? A Karen falou da questão da esfoliação. Quando tu entra, tu já utiliza esse acessório como se fosse um escovão, falando de uma maneira mais grosseira. E ele vai fazer uma descamação de toda essa camada de células mortas que nós temos. Essa é a primeira aplicação. Segundamente, no momento que abriu os poros, o ozônio penetra nas células, ele estimula uma microcirculação periférica. Então, ele faz toda uma renovação celular também. Então, ele tem essas aplicações gerais no corpo. E é bom para cicatrização também. Sim, para a pós-cirurgia plástica, bem indicado também. Diminui, desculpa. Diminui o edema, hematomas e possíveis fibroses que acontecem. E de uma forma muito natural, não é, gente? Exatamente. Isso é o principal. Exatamente, exatamente. Então, já tem relatos, por exemplo, na Alemanha, que tem um acessório que a gente utiliza como se fosse um forô apenas para as pernas. A utilização da hidrosonioterapia, nesses casos, reduziu em quase 80% as amputações de pés diabéticos. Ou seja, 8 entre cada 10 pacientes que tinham indicação para amputação salvar os seus membros graças à hidrosonioterapia. E também já tem alguns relatos também, que o pessoal fala assim também, que essa questão do capilar, né? Ele estimula também o aparecimento de novos fios de cabelo. Então, assim, ele é, ele seria um tratamento para a calvície. E não é para todos os casos. Não são para todos os casos. Então, isso a gente sempre avalia. Então, ele serve para aqueles casos onde a calvície é devida a entupimento do lobo. Claro, não os benefícios, são muitos, não é, gente? E no caso, assim, ó, para deixar bem claro para as pessoas que querem fazer a hidrosonioterapia, tu pode fazer ela também como uma forma de prevenir muitos males. Tu não precisa ter nenhuma patologia, nada. Não faz com um tratamento. Exato. Beleza, um tratamento preventivo, também de saúde. Tanto que uma das indicações da hidrosonioterapia é a prevenção contra o envelhecimento precoce. Porque, novamente, o que causa o envelhecimento precoce? O excesso de radicais livres no organismo. O ozônio se liga ao radical livre, elimina ele. Então, com isso também... Então, a hidrosonioterapia também trabalha na questão... Também trabalha, exatamente. Várias propriedades que são antioxidantes, né? Não, isso aqui rende, assim, uma tarde inteira. E é claro que a gente vai ter que fazer outras matérias sobre isso, não é, gente? Para poder esclarecer as pessoas. A clínica aqui funciona de segunda a sexta. Isso mesmo. Não é? Então, quem quiser marcar a sua hora, marque já, porque a agenda é muito concorrida. E são só 25 minutos, não é, de prazer. É verdade. E uma vida inteira para aproveitar os benefícios do ozônio, não é, gente? É verdade, com certeza. É isso aí. Os telefones de contato estão aqui no nosso GC. E a mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27, bairro Higienópolis. É isso, gente? Com certeza. Super obrigada. E olha, a gente tem uma aula com esses dois aqui hoje. Semana que vem nós temos mais mesoclínica para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclinica. Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança. Eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma. Cienza Farma. E hoje direto aqui da Bartz nós vamos falar sobre o sob medida da Bartz. Qual é a diferença do móvel planejado para o sob medida? Tudo bom, Karen? Tudo bem? Tudo bem. Nós trabalhamos com a nossa nomenclatura Bax, móveis planejados, mas a gente brinca com nossos clientes que nós somos uma fábrica sob medida. A gente tem material e maquinário de última geração, alta tecnologia, vinda da Itália. Isso nos possibilita com a nossa... Não é a modulação pré-definida, a gente trabalha com edição milímetro a milímetro em altura, largura e profundidade. E isso faz toda a diferença, não é? Faz a diferença, porque isso dá menos trabalho dentro da casa do cliente, menos sujeira, menos tempo de montagem dentro do cliente e isso faz com que o cliente seja satisfeito. Não é à toa que nossas indicações estão aqui em um índice altíssimo. Gente, eu cheguei aqui e a loja estava cheia. Só de pessoas conhecidas. Graças a Deus. Então a gente tem, assim, muitos dos nossos clientes são clientes que vêm porque alguém comprou, gostou, tanto do projeto, quanto... Porque a melhor propaganda é o boca a boca, né? Me diz uma coisa, Fabrício, que também é importante. Tem muitas empresas que terceirizam a montagem, vocês não. Não. Vocês são os próprios funcionários de vocês. A Bate Móveis aqui na Quintino Bocaiu, a gente trabalha com montagem própria, funcionários nossos direto da fábrica, com carteira assinada, tudo certinho que vão. Ou seja, pessoas que ainda têm treinamento, são capacitadas para fazer a melhor montagem na casa do cliente. Não, e tu pode deixar a chave tranquilamente, ir trabalhar, voltar, está tudo certo. É, porque são pessoas, a gente pode... Confiança. Isso, o cliente, quando vem aqui na loja, os mesmos profissionais que montaram esse show 1 aqui, que vocês veem com os próprios olhos aqui e nas lentes do Feminíssima, eles são pessoas que vão estar lá dentro da sua casa montando. Isso é segurança. Gente, assim, ó, eu desafio vocês a virem aqui, tocar, abrir, sentir o móvel, que é uma experiência muito bacana. Eu acho que tem que viver essa experiência, Bates, antes de... É, porque é legal, a gente fala assim, que o processo de compra sempre é uma experiência. Claro. Porque alguém tem que gostar do projeto, tem que gostar do que está vendo com seus olhos. Até porque tu vai ter aquilo na tua casa ficando por quantos anos? Só de garantia, tem 5 anos? É, então tem que a fábrica, a gente trabalha muito com... Só quem tem essa capacidade de poder montar com equipe própria, transporte próprio direto da fábrica, entrega própria, é que pode dar 5 anos de garantia, né? E um pós-venda sensacional que a gente tem assistência técnica sempre permanente aqui direto aqui da loja. Imagina, são mais de 20 anos no mercado. Uma empresa que fica mais de 20 anos no mercado, nos dias de hoje, tem que ser uma empresa muito forte, né? O mercado atual como está, a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas... Com certeza. Trabalhando sério, com amor, a gente sabe que vai longe, né? E com um produto maravilhoso, como esse close aqui que nós estamos ambientando hoje a nossa gravação, que é o sonho de toda mulher. Close é sensacional. É o sonho de toda mulher, não é, Fabrício? A gente, quando entra aqui, tem vontade de mandar embora o que a gente tem em casa. Ah, claro. Isso até é um perigo, não é? É um perigo, não é? Para quem compra. Mas, gente, a satisfação é tão grande. E não esquecendo que sempre está valendo, né? A gente tem as condições de pagamento imperdíveis, tanto com pagamento direto na loja, como também crediário liberado em um prazo de entrada para ter 60 dias, 24 vezes para pagar, ou seja, tem a modalidade que cabe no seu bolso. Só quem confia naquilo que vende no produto que está entregando que fazia isso, não é? Tem que ter. Muitas vezes, você acaba recebendo o teu móvel muito antes de dar entrada. Com certeza. Não é? Porque como a entrada é para 60 dias, nosso prazo de entrega já é antes disso. Ou seja, é garantido. É isso aí. Então, venha planejar a sua casa aqui na Bartes, que fica na Quintino Boca Iuva, 1010, que é uma loja linda. E o fato dela ser linda não quer dizer que ela é mais cara, porque vocês trabalham com valores muito competitivos, não é? Competivos. Pode trazer o seu orçamento para cá sem compromisso. Nós vamos fazer o melhor projeto, a melhor condição e o melhor preço para você, que cabe exatamente dentro do seu bolso. É isso aí. A Bartes está conosco aqui no Feminíssimo e eu não abro mão e semana que vem eu volto. Hoje eu tenho uma dica super bacana para você que tem o seu animalzinho de estimação. E essa dica vem direto, é claro, da Casa Máxima. A Casa Máxima, a Casa Máxima que está sempre presente quando se fala em vestir a nossa casa. Gente, olhem o que são esses tapetes aqui, que são super fofinhos e eles são ideais para os nossos animaizinhos. Eles podem vir em vários tamanhos, eles podem vir em formato de pelego e vocês não têm noção, eu já testei em casa com os meus. Eles são maravilhosos, além de fofinhos, os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete. Ele pode ser lavado, ele é todo feito em poliéster, pode ser lavado e o preço é muito bacana. Então, para você que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, isso aqui é o ideal. Coloca na máquina, lavou, está novinho. A Casa Máxima tem exclusividade desses tapetes, aqui na Benjamim Constant e na Venceslau Escobar. Hoje, direto aqui da Pet Gleams, nós estamos na Barão de Umbá. Nós vamos falar com a Cláudia, que é proprietária da Pet Gleams, veterinária e que comanda tudo isso aqui, não é, Claudinha? Me diz uma coisa, Cláudia, falando em clínica veterinária, a clínica de vocês é totalmente separada da loja, não é? Da parte boa, tem a parte boa e a parte clínica. Na verdade, na loja da Nita Garibaldi, a gente, por ser uma loja alugada, a gente não conseguiu estruturar bem, mas a Cátia, a Cátia, com certeza. Aqui não, aqui a entrada é separada, nós temos dois consultórios, nós temos a ecografia, o raio-x, nós temos a sala também de exames laboratoriais, a parte do bloco cirúrgico e a parte da internação. Mas a Pet Dreams, eu até quero desmistificar isso, a Pet Dreams não é só estética, porque nós somos conhecidos com excelência na parte de estética, porque nós trabalhamos com os produtos de altíssima qualidade, no caso... Nós trabalhamos com o Pet Society, os nossos profissionais vão anualmente para São Paulo para fazer aperfeiçoamento, hoje eles estão se transformando em glúmenes internacionais com certificado. Então, as pessoas pensam que o Pet Dreams é sinônimo de estética, é sinônimo de ração de boa qualidade, de acessórios de boa qualidade. E nós também trabalhamos na parte clínica. Também de excelente qualidade. Com certeza, mas eu, como eu sou uma pessoa, que eu sou formada há 21 anos, e eu acredito desde a época da faculdade, eu acredito na medicina preventiva, né? Então, eu trabalho muito direcionado a parte da prevenção. Então, aqui as pessoas me dizem, mas Cláudia, tu tá sempre falando do vermic, como é que tá o antipugas, como é que tá a vacina? Por quê? Porque eu acho que ali começa a prevenção. Com certeza. Indico a Rios, a Rios é considerada a melhor ração mundialmente conhecida. Então, eu indico realmente a Rios, porque eu sei que um animal bem alimentado, com as vacinas em dia, com a parte de endo e ectoparasitas em dia, ele diz que a choro não tem tomouca a frente. Então, a gente trabalha muito realmente, então a gente faz muito medicina eletiva, que são as castrações, não o porquê de castrar antes, não. Por que não castrar quando só tem um piômetro? Claro. Não, quando tá com 9, 10 anos, ou por que o macho castrar, pra que daqui a 9, 10 anos não tem problema de próstata, né? Então, a gente faz com que a gente planta essa sementinha no cliente. E com isso a gente consegue mostrar pra eles que a prevenção é muito mais barato do que fazer a medicina curativa. E eu sou testemunha disso, porque quando eu tive os 5 Poodles, né, que a gente ficou super conhecida pelos 5 Poodles, eles tiveram uma vida muito saudável, não é? Claro que eles têm prazo de validade, não é, Cláudia? Infelizmente, meu irmão. Infelizmente, e assim, gente, você não tem noção do que é o carinho deles, quando a minha Jade tava indo, não é, a Claudinha levou ela pra casa dela, assim, não é, pra não deixá-la na clínica. Isso não tem preço, né, Cláudia? Isso aí é uma coisa que a gente que tem um bichinho é com os seus filhos, né? Eu vou dizer uma coisa, e eu sou adiante, porque eu amo o que eu faço, sempre, isso eu aprendi com meu pai e principalmente com meu marido, digo, feliz é aquele que faz o que gosta, pois não precisa trabalhar, eu digo, eu não trabalho, eu gosto, né, eu chego a trabalhar 12 horas por dia, mas assim, eu faço porque eu gosto, eu acredito, então quando acontece alguma coisa, que a gente também não é Deus, né, então quando acontece alguma coisa, eu realmente me abato e eu, do que que eu tenho que fazer? Não, e eles tiveram, os meus tiveram uma vida tão feliz na Pet Drinks, desde o iniciozinho, foram cuidados por ti, não é, sempre fazendo a prevenção, eles tiveram uma vida maravilhosa, graças a Deus, graças a Deus, e naquele finalzinho, a gente ficou muito, muito feliz e muito tocado por saber que eles, que a minha primeira que foi, tava junto contigo, então isso dá uma segurança pra gente, uma das coisas que eu também comento, é, que bom, a gente não consegue salvar, né, a evolução da idade, mas a gente, eles vão, mas com a gente, e a gente fica com aquele sentimento de dever com que, porque a gente tentou tudo o que a gente tinha tudo o que podia, né, tanto vocês, quanto nós profissionais, então assim, a gente vai porque tem que ir, vai porque tem que ir, mas é muito gratificante, quando a gente pode fazer tudo, e ter uma... E vocês com certeza fazem, e pra gente, assim, é uma honra poder falar da Pet Drinks, falar do trabalho da Cláudia, que é nota mil, gente, é nota mil mesmo, e fora as instalações aqui que são maravilhosas, se você ainda não conhece a Pet Drinks, vale a pena conhecer, porque aqui a Pet Drinks, pra mim, é sinônimo de segurança, de confiança, de carinho, e de muita competência. Obrigada por hoje, minha Cláudia, e até semana que vem com mais Pet Drinks. Estamos aqui na clínica do Dr. Carlos Cuívin, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que muitas vão se identificar. Dr. Carlos, mulheres mais maduras, por exemplo, assim como eu, a gente quando vai se olhar no espelho, ou vai se preparar pra uma foto, é claro que a gente sorriu, tudo sobe, não é? E a gente sai como quer, mas daí vem aquela pessoa que te pega numa foto desprevenida, e daí a gente vê que aqui tá caído, tu te vê assim num jeito totalmente diferente. O que fazer? É muito comum, né? É uma situação comum, assim ó, a foto, quando a pessoa se prepara pra uma foto, em geral, o sorriso, ele provoca uma série de modificações na posta, tem pessoas que o sorriso é belíssimo, então assim, são as pessoas ditas fotogênicas, assim, quando há movimento, quando há uma situação que a pessoa, né, tá sorrindo, a foto fica muito bonita. E às vezes essa mesma pessoa, alguém bate uma foto com ela distraída, um familiar, um aniversário, ela tava fazendo alguma coisa, e é a foto dita crua, assim, né? E daí essa pessoa aposta. Então assim, uma situação muito comum, essa região aqui, no canto da boca, existe um vínculo pra baixo, a idade vai aumentando, tá? Quando a pessoa sorri, esse vínculo não aparece muito. Quando a pessoa tá com o rosto relaxado, esse vínculo aparece bastante. Fica a boca triste, né? Fica uma boca triste, fica um ar de cansaço, ela pode estar combinada com uma bochechinha de bulldog, a gente chama assim, que é um gordinho que fica logo embaixo, essa é uma situação muito comum, tá? O tratamento disso depende do grau do problema. Tem pessoas que estão com uma flacidez muito intensa, existe muita sobra de pele, o melhor tratamento vai ser uma plástica de rosto, onde a gente vai reposicionar todo aquele tecido. Que é um mini lifting, então. Que é um mini lifting, tá? Esse mini lifting pode ser, desde um mini lifting mesmo, pessoas que estão começando com esse problema, tá? Que não querem modificar muito o rosto, porque a flacidez é pequena. A gente pode fazer um pequeno lifting, um discreto descolamento de pele, é feita a plástica em dois planos, a gente trata a pele de um jeito e a musculatura de outro. Então assim, são feitas trações na musculatura que são o que mais trata esse abaixamento, esse suco aqui. Então é feito um procedimento mais perto daquele vinho, na musculatura, mais profundo. E depois na pele, depende da flacidez. Às vezes a pessoa nem tem muito, praticamente não se tira a pele. Claro. Cada caso é o caso. Tem pessoas que precisam de uma atração muscular maior, outras uma atração na pele maior. A gente faz muito em pessoas desde os 40 anos até os 60, é muito comum esse mini lifting, simplesmente para deixar um ar mais leve para o rosto, tá? Pessoas que têm esse problema mais suave ainda, é mal e mal, um cansadinho que isso aí pode ser tratado com um simples preenchimento daquela região mais funda, que é o procedimento mais realizado, que fica muito bem. A gente pode combinar um pequeno preenchimento com fios de tração, tá? Procedimento ambulatorial. E vai trabalhar também essa linha da mandíbula, não é? Vai trabalhar essa linha da mandíbula também. Então são passados fios por baixo da pele, um fio bem fininho, discreto, que ele vai tratar só aquela região. É um tratamento bem específico, que se usa bastante, principalmente em pessoas onde essa flacidez é pequena, ou naquelas pessoas que a flacidez não é tão pequena, mas ela quer uma coisa menor. Ela quer fazer um tratamento um pouquinho mais suave, que melhore aquela situação que está ruim. Claro. Então assim, mesmo que ela saiba que a melhora vai ser parcial, ela diz, não, pra mim já está ótimo, melhorar um pouco já está bom, porque eu não estou muito incomodada com isso. Então se faz muito, combinação de pequeno preenchimento e essa tração com fios se faz bastante também. Então são os procedimentos mais realizados, ou um mini lifting, ou um lifting mais amplo, ou uma combinação de um preenchimento e essa passagem desses fios de tentação que vão elevar naquela região. Claro. O sorriso já aparece melhor. Aí a pessoa vai notar que ela está com o rosto um pouquinho mais na posição, tanto sorrindo, quanto... Quando ela está com o rosto. Porque a lei da gravidade traz tudo para baixo. Exatamente. E é muito engraçado, porque às vezes a gente sai de casa, tu te olha no espelho, tu te acha ótima, e daí tu vai para um shopping ou para um lugar que tu passa por um espelho, tu nem te reconhece, sei o porquê. É um horror. A gente olha, Deus me livre, porque ali tu não está preparada como tu estava na frente do espelho. Às vezes fotos onde a pessoa não está maquiada, está em casa, alguém tira uma foto, às vezes ela vai enxergar o rosto numa outra situação, o evento, uma festa, a mulher maquiada, com o cabelo feito, numa situação de alegria, aquela foto, aquela alegria, aquele sentimento passa para a foto, a pessoa sai no rosto melhor, mas às vezes é bom uma foto um pouquinho mais crua, um pouquinho mais neutra, para a pessoa enxergar muito a situação, porque às vezes aquilo está incomodando, quando ela levanta de manhã, ela está olhando aquilo no espelho e vai continuar incomodando, porque ele não vai sumir. Então, às vezes, assim, existe uma série de tratamentos, desde o mais simples até o mais intenso um pouco, e a gente vai dosar no que a pessoa quer, no que ela precisa e vai achar alguma coisa para melhorar. Mas é uma queixa comum que tem solução. Mas o importante é confiar no olhar de vocês, não é? São especialistas nisso. Semana que vem nós temos mais Dr. Carlos Cuide para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí